Música Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez a misericórdia do Pai nos permite esse encontro. A Casa de Zico Horta vem alicerçando a nossa caminhada para que esses encontros sejam possíveis, tanto online quanto presencialmente na nossa casa, às segundas-feiras à noite e também às terças-feiras à tarde. Então a nossa gratidão a esse Pai de Amor, a nossa gratidão a essa casa que organiza, que nos possibilita essa interação, facilitando assim aqueles que não podem comparecer à casa acompanharem todas as nossas atividades através das nossas redes sociais. Para isso, só falta a nossa vontade. Então que em mais esse encontro, cada um de nós possa explorar a sua vontade. Vamos explorar a nossa coragem, vamos dizer para nós mesmas, para nós mesmos, sigamos em frente, vamos ao encontro dessa doutrina, vamos ao encontro do nosso Pai, vamos ao encontro daquele que escolhemos como nosso mestre, nosso guia e nosso modelo. E as dificuldades, elas serão vistas por nós, por outro prisma. Vamos percebê-las, não como uma punição, como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Façamos isso e usemos as ferramentas que o nosso mestre nos deixou. E ele nos deixou essa preciosidade que é o Evangelho. Então que nós precisamos usar o Evangelho como nossa bússola, como nosso guia. Nós precisamos desejar que o Evangelho norteie nossas decisões, nossas reflexões e a nossa caminhada. E aqui é isso que fazemos. Por isso, deixando as coisas da matéria um pouco distantes do nosso coração nesse momento, busquemos o nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai que quando as coisas estão muito difíceis, eles nos estendem a mão. E quando elas são fáceis, ele nos observa e muitas vezes falta em nós o reconhecimento de que a presença dele está também nas coisas alegres, nos momentos de contentamento. Então que nesse instante, o nosso desejo de encontrar e de praticar essa ferramenta seja genuíno. E é assim que nós, rogando a ele, rogando aos prepostos do nosso mestre, rogando ao nosso anjo guardião que esteja conosco, nos esforçando para percebermos a presença deles, abrimos o nosso Evangelho, aparentemente de uma forma aleatória ou ao acaso, o que não é verdade. Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 6 e 10 Nos diz Lucas, ainda, sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Ainda continua Lucas, no mesmo capítulo, mas versículos 24 e 25. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rires, porque gemereis e chorareis. E aí, vamos lá. Já falamos outras vezes sobre essa bem-aventurança, né? Voltemos a ela. Bem-aventurados os aflitos. Quando nós nos aproximamos dessa bem-aventurança e olhamos para as nossas vidas, podemos nos perguntar, como posso eu me considerar, vivendo essa aflição, ser bem-aventurada? Como entender isso? E aí, eu preciso recorrer às vozes que vêm dos céus para nos informar, nos orientar e nos fortalecer. Que vão nos explicar que quando aqui estamos e enfrentamos aflições que apertam os nossos corações, que muitas vezes elas tiram o nosso equilíbrio, a nossa concentração, a nossa vontade de caminhar, a nossa vontade de vencer. É neste momento que eu preciso buscar esta ferramenta preciosa que é o Evangelho, para que eu, olhando para a minha vida, consiga compreender a oportunidade que eu estou tendo. Porque aqui, nessa bússola que eu quero seguir, eu já entendi que aqui eu estou não para sofrer, não para pagar, pura e simplesmente. Aqui eu estou para evoluir. E para que eu mude de degrau, para que eu evolua, eu preciso, muitas vezes, na maioria das vezes, ser submetida a provas. E as provas nos afligem. As provas são aflições. E muitas vezes mais me incomoda a aflição que o outro não tem. E que, aos meus olhos, eu sou melhor que ele. Por que eu vivo essa aflição e ele não? Do que a minha verdadeira aflição e o meu verdadeiro entendimento da razão dessa aflição me visitar. Então, nesse encontro, acho que Jesus nos oportuniza. Ele nos convida. Ele nos diz assim. Olhe para a sua aflição, Valdéia. E veja essa aflição como uma prova. E veja que só faz prova quem tem condição de passar. Que quando a prova não chega para mim, é porque eu não estou ainda capacitado para fazê-la. Então, ele está dizendo para mim. Não pense que quem não está vivendo uma prova é mais feliz ou merecedor do que você. Ou do que aqueles que estão vivendo uma aflição, uma provação hoje. Porque as provas são dadas àqueles que, ainda que seja de uma forma teórica, estão preparados. Nós nos preparamos antes de reencarnar para esta prova. Só que quando chega aqui, parece que isso apaga da minha mente e do meu coração. Parece que não apaga mesmo, né? E aí, quando a aflição vem, quando a prova vem, eu falo, meu Deus, cadê, 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 meu Deus? Cadê você que me deixa nessa situação, esquecendo que essa situação provacional fala, no fundo, fala no meu coração da confiança que ele tem em mim. E enquanto reencarnacionista que sou, eu não posso esquecer que para esta prova eu fui preparada. Muitos amigos na erraticidade nos auxiliaram nesse preparo. Nesse momento, a sensação muitas vezes é que eu estou só, mas não estou. Nenhum de nós está, nunca estamos sós. Então, é cada vez que recorremos a esta bússola, nosso coração se acalma, nossa mente se aclara. E o nosso espírito se fortalece para que possamos cumprir aquilo que planejamos. E nós não planejamos nada que não pudéssemos cumprir. Então, meus irmãos, observemos, quando às vezes nos entristece a aflição que vivemos, e nos ocorre que alguém muito próximo de nós não vive essa aflição, mas eu sou tão, faço uma comparação e me acho às vezes esquecida. Quem ainda não está na prova é o que ainda não está preparado para ela. E terá que se preparar, porque só através das provas vamos conseguir evoluir. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações. Essa é a morada que comporta a evolução do meu espírito. Então, abracemos as provas. Vamos ao encontro dela, e não de encontro a elas. Vamos ao encontro dessas provas, ao encontro dessas aflições, para evoluirmos e alcançarmos o nosso Mestre. Muita paz para todos nós. Música Música